As dificuldades do casamento. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje Gênesis capítulo 3. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos e o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser abençoadas, para que outras pessoas venham a ser edificadas. E o outro pedido que eu faço é que você nos siga nas nossas redes sociais, para que você possa acompanhar cada estudo que nós temos ali na igreja, os dias, horários e temas e também para que você venha ficar inteirado sobre a agenda da nossa igreja. Então nos siga lá porque certamente você vai ser abençoado. E depois desses pedidos, eu quero compartilhar hoje capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 16. Apenas um versículo, versículo 16, que diz A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Como a gente sempre pede, é necessário que você leia todo o capítulo para entender por que nós pensamos aí, no caso de hoje, vamos comentar apenas um versículo. Mas é necessário que eu faça então aqui um apanhado do que foi a mensagem do capítulo 3 aqui de Gênesis. Aqui então a gente percebe que a partir da criação aí da mulher, que nós falamos aí no estudo de ontem, do capítulo 2, agora então o Senhor começa a tratar aqui do assunto da mulher quando entra então a serpente aqui no capítulo 3, e aí vai tentar enganar a Eva, vai tentar não, vai enganar a Eva aí, e aí como é que vai ser o decorrer aí disso diante do Senhor. Portanto, depois da Eva então ter aquele diálogo ali com a serpente e provar ali do fruto que foi proibido, esse fruto que foi proibido lá no capítulo 2, quando o Senhor falou lá com Adão, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17, a respeito das consequências de provar desse fruto, então agora tanto o homem quanto a mulher provaram aí desse fruto, e vem então a partir aí do versículo 14 a sentença para cada um deles. Algo que é necessário nós destacarmos aqui é que o Senhor dá oportunidade para o homem, para ele confessar o seu pecado diante de Deus, e algo semelhante acontece com a mulher, dando a mulher a oportunidade dela confessar o seu pecado diante do Senhor. O que acontece é que ao invés deles confessarem o pecado, eles vão ali se justificar diante de Deus. O homem colocando a culpa na mulher e não assumindo a sua responsabilidade no pecado, e a mulher colocando a culpa na serpente e da mesma forma não assumindo a sua responsabilidade diante do pecado. E aí então o Senhor vai trazer a princípio a punição para a serpente, e depois ali no versículo 15 a nossa esperança, que é Jesus Cristo, aonde ele fala no versículo 15, Portanto, ali a gente percebe que esse texto messiânico, promessa de Jesus, que vai então pisar na cabeça da serpente, e pisou na cabeça da serpente ali na cruz do Calvário, quando ele morreu ali na cruz pelos nossos pecados, e três dias depois ressuscitou ali, trazendo para nós essa esperança de vida eterna com o Senhor. Mas o que eu queria destacar aqui, nesse estudo de hoje, é a respeito então do versículo 16, que a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará-los filhos. Essa palavra sofrimento é a mesma palavra no hebraico que é dada para o homem, quando o Senhor então declara para o homem que ele vai trabalhar com o suor, versículo 19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Então, esse com o suor do seu rosto aí, é a mesma palavra aí de sofrimento, é a mesma palavra no hebraico aí, que foi dada aí para a mulher a respeito então do sofrimento. Mas o que, a parte principal que eu gostaria de destacar aqui nesse texto, porque assim como a mulher vai sofrer, o homem vai sofrer também, mas algo que vai acontecer para os dois, é essa parte B aqui do versículo 16, que fala, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Assim como ontem nós falamos a respeito do propósito do casamento, agora a gente vai ver as dificuldades no casamento exatamente nessa frase do versículo 16, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O que acontece é que por causa do pecado há uma desarmonia dentro do casamento, e a consequência dessa desarmonia é que eles agora, se antes eles tinham um propósito da mulher ser auxiliar, uma ajudante do homem, agora vai haver essa desarmonia, aonde o desejo dela vai ser contra o desejo do marido. Portanto, há um conflito agora dentro do casamento. Se antes havia harmonia, agora há uma desarmonia. E qual que é a consequência dessa desarmonia? Se por um lado a mulher tem esse desejo contrário ao desejo do marido, por outro lado o marido vai tentar dominá-lo para que seja feita o desejo dele. Como é que a gente traz isso para a prática do nosso dia a dia, nos relacionamentos em que a gente observa? Ou a mulher é aquela mulher que quer mandar, quer dominar o relacionamento, e em contrapartida ela vai ter uma atitude de dois, uma, dois tipos de atitude do marido, que a primeira atitude do marido vai ser entrar num confronto com a mulher, aonde ele vai tentar subjugá-la à força, ou então o homem não vai exercer esse papel e ele vai se deixar dominar pela mulher. Então, a gente vê que para essa atitude da mulher, ela vai ter então um marido que vai tentar subjugá-la, ou então um marido que vai se sujeitar a ela. Agora, a contrapartida disso é que se por um lado tem um homem que vai tentar subjugá-la à mulher, existe a mulher na outra ponta, que pode ser essa que vai entrar num confronto com o homem, ou então nessa mulher que vai ser passiva e que vai aceitar qualquer coisa do homem por causa da dependência que ela tem do homem. Qual que é essa dependência que ela tem do homem? O homem, por ser mais forte do que a mulher, o homem então, ao longo da história, ele é aquele homem que é o provedor, que sai para caçar, que sai então para cumprir ali o seu papel de sustentar a sua esposa e sustentar ali os seus filhos enquanto criança, porque à medida que, como nós vimos ontem, o homem cresce, então ele vai se casar, vai deixar a casa do pai e da mãe e aí a mulher dele passa a ser a prioridade dele. Essa era a proposta, o propósito inicial de Deus para o homem antes do pecado. Agora, esse propósito foi afetado pelo pecado e por isso vem essa desarmonia. E como é que nós combatemos essa desarmonia? Nós combatemos colocando em prática a palavra do Senhor. Algo que você vai poder perceber ali, então, no propósito da união, você vai ver lá 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 5 ao 8, ou então, lá com Paulo em Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 34, que é o último versículo ali do capítulo. E ali então, no capítulo 5, Efésios 5, do versículo 22 até o versículo 24, então 22, 23 e 24, o apóstolo Paulo está falando a respeito de como que vai funcionar o casamento, o papel da mulher no casamento a partir do desejo de Deus e depois o versículo 25 até o versículo 34, de qual que vai ser a função do homem segundo o propósito de Deus para o casamento. Eu preciso lembrar que nesse texto de Efésios, do capítulo 5, o texto começa no versículo 18, onde Paulo fala, não se embreaguem com o vinho, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Portanto, um homem que é cheio do Espírito Santo, ele vai amar a sua esposa, que é o que Paulo vai falar ali a partir do versículo 25. E a mulher, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela vai se sujeitar ao seu marido, como está falando ali no versículo 22. Qual que é o problema que nós encontramos hoje? Assim como nós falamos ontem, no estudo de ontem, a respeito então das dificuldades que nós vivemos hoje no casamento por conta daquilo que foi estabelecido por Deus e o confronto do mundo e às vezes nós nos deixamos influenciar pelo mundo, a mesma coisa agora vai acontecer no papel do homem e no papel da mulher. Ontem era o propósito do casamento, hoje é o propósito do homem no casamento e da mulher no casamento, o papel do homem e o papel da mulher. Portanto, uma das formas que nós podemos perceber se o outro está cheio do Espírito Santo é se ele cumpre o papel dele ordenado por Deus lá em Efésios capítulo 5. O que acontece nos nossos dias é que nós pegamos as pessoas dando a seguinte desculpa. É, mas o outro não cumpre o papel dele, então eu vou cumprir o meu? Pois é, o que acontece é que foi exatamente isso que aconteceu aqui com o homem e com a mulher. A desculpa é o outro. Não se assume o pecado e não se arrepende desse pecado, mas joga a culpa no outro. Talvez seja isso que você tem passado aí no seu casamento, aonde você se justifica, se apoia, falando que você não cumpre o seu papel, porque o outro não está cumprindo o papel dele. Mas eu preciso lembrar que lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, Paulo fala que cada um dará conta de si diante de Deus. E esse cada um dará conta de si diante de Deus, essa afirmação de Paulo, vai acontecer exatamente como aconteceu aqui no Éden. Você cumpriu o seu propósito? Se você não cumpriu o seu propósito, toma essa sentença. Nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus, a não sermos apenas ouvintes, leitores, estudantes da palavra, mas praticantes. Pense nisso. E que o Senhor te abençoe.